Bem-vindos a mais uma entrevista de Acréscimo. Hoje a nossa convidada é a professora Paula Seixas de Oliveira, doutorada em Ciências Agrárias em Ontologia Florestal, professor auxiliar do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista e pró-reitora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para a área da comunicação e atratividade. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim. Eu é que agradeço, eu é que agradeço de facto, é para mim, estou aqui com muito gosto e acho que as informações que poderão vir a sair desta nossa conversa podem ser interessantes para quem nos ouve e portanto agradeço a todos os ouvintes a sua presença e agradeço o convite novamente. Muito obrigado. Eu se calhar centrava a nossa, se bem que a área da comunicação e da atratividade para esta formação no setor agrário, quer a parte agrícola, quer a parte florestal, seja um tema de facto muito interessante e a merecer um debate. Como esta entrevista é necessariamente curta, eu centraria se calhar as nossas questões na área da entomologia florestal. Sim. E de facto as pragas têm um forte impacto sobre o rendimento e condicionam fortemente a gestão florestal e eu perguntava-lhe qual é hoje o ponto de situação quanto a estes agentes bióticos sobre as principais espécies silvícolas em Portugal? Ou se quiser mais na região norte, como entendesse. Sim. São várias as espécies. Hoje vivemos tempos diferentes, não é? E portanto, e muito na base e por causa das alterações, fundamentalmente as alterações climáticas, os insetos são animais poequilotérmicos e portanto são extremamente dependentes da temperatura e isso faz com que as oscilações climáticas que hoje vivemos tenham um forte impacto na sua abundância e na sua diversidade. E portanto temos insetos, insetos novos, insetos, entradas de espécies exóticas que não existiam em Portugal e que hoje, face às novas condições climáticas, eles acabam por encontrar no nosso país um país que não tem um país que não tem mais condições para se desenvolver e que podem ser extremamente perigosos porque vêm desprovidos, digamos, do seu complexo de auxiliares que existiriam nos seus locais de origem. Eles estarão controlados nas suas zonas endémicas, mas quando entram num país que não tem o complexo de auxiliares em equilíbrio, eles rapidamente conseguem despelotar populações muito elevadas e, portanto, ocasionarem o fenómeno praga. E nós vivemos muito isso hoje com espécies novas. Algumas que estão a entrar e que ainda não atingiram esse nível, mas que para lá caminham e outras, de facto, que já são constituídas como pragas e com potenciais estragos na floresta. Assim, de uma forma muito resumida, nós temos três grandes fileiras, digamos, de floresta em Portugal e, portanto, o eucalipto, que eu não vou falar sobre as espécies do eucalipto, não é? Portanto, mas o eucalipto, o pinheiro, o sobreiro, são as três grandes espécies florestais que ocupam o território português e, depois, uns nichos de umas outras espécies. Ora, inicialmente, é natural os insetos coabitarem com a floresta. São endémicos, não é? Fazem parte, mas, de facto, quando surgem condições que são fundamentalmente as climáticas, fazem com que eles consigam encontrar a capacidade de se reproduzir a taxas tão elevadas, não é? Que a floresta não tem capacidade para os aguentar e, portanto, eles, de facto, atingem níveis de praga. E formam desequilíbrios tais e são esses desequilíbrios que nos são prejudiciais, digamos. Como eu costumo dizer aos meus alunos, um inseto bom não é um inseto morto e, portanto, nós temos é que perceber o que é que eles precisam, as suas necessidades e controlar essas necessidades de forma a conseguirmos controlar as abundâncias populacionais. Nunca devemos aniquilar por completo uma espécie, seja ela muito nociva para a floresta, porque ela faz parte de um ciclo, faz parte de um conjunto de outra pirâmide e, portanto, nós temos é que manter as suas populações controladas. Este é o grande desafio da gestão florestal, não é? E, portanto, da gestão da sanidade florestal. É manter as populações dos insetos nocivos de forma a que eles nunca atinjam os níveis de abundância que os tornem como pragas florestais. Nós temos vários, portanto, Portugal, no eucalipto existem umas três espécies que são emblemáticas, digamos, não é? Começou pela piscila do eucalipto, que era uma espécie introduzida e que acabou por não ter o impacto que se esperava porque as condições climáticas não o permitiram e, portanto, hoje existem surtos de piscila, mas estão mais ou menos controladas. Depois tivemos o gravíssimo problema da broca, não é? Fora a canta, que era um inseto perfurador, era e é um inseto perfurador, um inseto xilófago, que são sempre os mais prejudiciais, como se pode perceber, não é? Os xilófagos penetram no tronco, penetram na madeira e, portanto, quebram completamente a circulação da seiva e isso faz com que haja um decréscimo muito grande e mortalidade. Os xilófagos são os principais agentes de mortalidade nas árvores. E, portanto, a broca foi um inseto perigosíssimo, perigosíssimo, que tentou-se controlar com parasitoides, com luta biológica, com algum sucesso. Quando isto estava mais ou menos controlado, ainda no eucalipto surge o gonípetros e, portanto, de uma ou outra espécie, não é? O gonípetros scutelados, que agora é gonípetros placensis e, portanto, mudou de nome, entra por monção, é uma espécie que nós não conhecíamos, não é? Entra no norte do país e, quatro anos depois, está na zona de Setúbal. Portanto, só para ver a velocidade de dispersão deste indivíduo, não é? Hoje está no país inteiro. O gonípetros scutelados coadita com o eucalipto e também foi feito um forte esforço para controlar esta espécie com luta biológica. E, portanto, também o parasitoide, o anafesmitens, foi introduzido artificialmente no nosso país com o objetivo de controlar a espécie. Portanto, em termos de eucalipto, são as grandes espécies. Vão surgindo agora outras coisas que nós estamos sempre à palpa de terreno e ver até que ponto a monitorização é fundamental em floresta. Fundamental, porque as coisas aparecem e, como a floresta é muito difícil de monitorizar, não é? Até pela própria altura das árvores, os desfolhadores, por exemplo, encontrá-los às vezes é complicado. Portanto, a monitorização tem que ser a primeira fase da prevenção. Saber o que existe, saber onde existe, saber como é que aqueles indivíduos se comportam e só depois, então, tomar medidas no sentido de os controlar. Medidas essas que podem variar, não é? Portanto, em eucalipto temos esta evolução ao longo do tempo. No pinheiro bravo, nós também temos um histórico muito interessante. A processionária do pinheiro é daquelas espécies que está presente, não é? Eu tive a sorte de fazer mestrado e doutoramento em processionária do pinheiro, portanto, é uma espécie urticante, além dos problemas que ela causa nas árvores, ela tem problemas na saúde pública, não é? Portanto, como eu costumo dizer, em espaço urbano e quando estamos a ver zonas verdes em espaço urbano, o nível de tolerância de processionária é zero, não pode haver uma lagarto, porque corremos o risco da saúde pública, portanto, temos pessoas, cidadãos, animais, principalmente cães, a entrarem no hospital com gravíssimos problemas de urticária, não é? E muitos outros que vêm depois disso. Mas a processionária é uma espécie muito interessante porque é uma espécie que já coabita, está completamente, vive na floresta e, portanto, ela consegue coabitar perfeitamente com todos os tipos de pinheiro, não tem exigências, inclusivamente vai às pseudo-de-sugas se não tiver pinheiro por perto. E com estas alterações climáticas notou-se uma coisa muito interessante em termos europeus, é que a processionária não ia além dos 1.200 metros de altitude e, portanto, as temperaturas mais frias, ela não tinha capacidade de formar os grandes ninhos e, portanto, ficava-se por altitudes mais baixas e hoje encontramos a processionária do pinheiro a 3.000 metros de altitude. E, portanto, veja, a evolução, estas alterações climáticas favoreceram as dispersões deste incesteto. E, como este muitos outros, nós estamos a viver hoje uma migração de algumas espécies para altitudes mais elevadas, onde elas não tinham capacidade de se instalar e hoje têm. O que significa que temos que estar em permanente vigilância, não é? Porque estas espécies são perigosas. A processionária do pinheiro não leva à mortalidade do pinheiro, a não ser que sejam ataques sucessivos em pinheiros jovens. Num pinheiro adulto é um desfolhador que acaba por não matar o hospedeiro, mas vai debilitando, não é? Vai debilitando, vai debilitando, vai havendo menos crescimento, a posição de biomassa é menor e o mais grave é que torna os hospedeiros favoráveis ao ataque por parte de outros insetos. E, portanto, os insetos secundários, que têm uma preferência por árvores fragilizadas, não é? Acabam por atacar estas árvores e quando são os xilófagos, aí sim podem causar mortalidade a seguir. Portanto, não é o agente principal, o causador da mortalidade, mas depois vêm por trás uma série deles, uma série deles, não é? E que acabam por destruir as árvores. Em termos de pinheiro, temos hoje, vivemos hoje uma situação, hoje desde 2010, e portanto já não é assim, muito, muito recente, mas ainda se sabe muito pouco sobre uma outra espécie que entrou também, portanto uma espécie exótica, que veio sozinha, sem o tal complexo de parasitoides a acompanhá-la, e que é um sugador de pinhas. O Leptoglossus ocidental, diz um inseto muito bonito, um emíptro grande, muito bonito, mas que tem causado gravíssimos problemas na zona sul do país, principalmente no Pinheiro Manso, não é? Portanto, as produções de pinhão têm sofrido graves, graves, graves perdas de produção deste inseto. E como é um inseto que tem uma biologia muito incerta, um dia está, um ano está num sítio e no outro ano já não está, já está no outro, e portanto ele movimenta-se com uma rapidez que nós ainda não percebemos muito bem. Em termos de biologia, quais são as suas preferências, torna o controle mais difícil, não é? Portanto, ainda estamos, a investigação ainda está no sentido de descobrir a melhor forma de controlar Leptoglossus ocidentalis, que no Pinheiro Manso tem um impacto muito grande, mas ele também ataca o Pinheiro Bravo. E portanto, nós aqui no Norte vemos-lo a passear-se, não é? Nós não temos tanto Pinheiro Manso, o sul tem mais, mas ele aqui nós vemos-lo de facto no Pinhal. E portanto, ele está presente também. Depois temos outras espécies, a Galha do Castanheiro, por exemplo, não é? A Vespa, que é uma das grandes preocupações dos nossos produtores de castanha hoje em dia, porque de facto há quebras de produção enormes, 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 não é? Há produtores que falam em 40% e 50% de perda na produção da castanha e é uma espécie que está a ser muito orientada com o plano de ação, muito bem feito, muito direcionado, com luta biológica também. Portanto, aquilo que está a ser feito para combater a praga é a libertação do parasitaio, não é? E portanto, cá vemos os insetos auxiliares a terem um papel fundamental, fundamental, como agentes de luta biológica e de controle natural da espécie, não é? E portanto, há de facto muito trabalho feito na área florestal em termos de controle de insetos nocivos. Mas há muitos insetos que estão a entrar também. E portanto, há sempre muita novidade. Pois, a tal questão da monitorização é importantíssima, não é? A monitorização é fundamental, é fundamental, fundamental. A prevenção, prevenir, prevenir a floresta, não há propriamente... A luta química na floresta não faz sentido, não é? Por todos os impactos ambientais, por todas as questões que se colocam à posteriori, não faz sentido e tem que se trabalhar sempre meios de luta alternativos, não é? E portanto, a luta cultural como medida preventiva é de facto a melhor forma e isso exige monitorizar, monitorizar, monitorizar. Exatamente, exatamente. Ao nível da investigação, quais é que têm sido os progressos da UTAD nesta matéria? Olha, nós temos trabalhado fundamentalmente na Vespa e portanto a Vespa da Galha do Castanheiro, nós temos um grupo forte de colegas que trabalham na libertação do agente parasitoide e depois na verificação da sua eficiência e portanto até que ponto é que é eficaz, mais porcentagens de mortalidade e portanto tem trabalhado muito, muito, muito no apoio de extensão rural aos produtores, não é? Portanto, nós temos aqui uma zona muito perto de produção de castanha, não é? É muito importante aqui, portanto temos feito muito esse trabalho, portanto em termos de Vespa, sim. Temos trabalhado também, não é propriamente na área florestal, mas temos trabalhado a Vespa asiática, na apicultura, também temos um forte grupo aqui, é outro inseto, não tem tanto a ver com o meio florestal, mas acaba por ser um serviço ecossistente da protesta, não é? Sim, associado aos espaços florestal. Sim, 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 sim. E depois continuamos a fazer, eu continuo a fazer investigação na profissionária, porque é muito importante perceber quais são os agentes auxiliares. A profissionária tem muitos parasitoides e a minha investigação ainda é, já há alguns anos, no sentido de perceber qual é que é a percentagem de eficácia de cada um dos agentes do parasitismo. Portanto, nós temos parasitoides na fase do ovo da espécie, depois temos na fase de lagarta, na fase de pulpa, na fase de adulta, muitos predadores, tentar perceber este complexo todo, como é que atua, exatamente. Em termos de entomologia florestal, têm sido estas, digamos, as nossas linhas de investigação. Estava a dizer que de facto têm aparecido no território novas espécies de insetos. Eu queria tentar perceber um pouco qual é que tem sido a evolução, quer positiva, quer negativa, das várias populações de insetos, sobretudo aqueles que chamam mais a atenção, enfim, que têm muito a ver com a alimentação, mas não só, também com a dispersão de espécies, que são os polinizadores. Nota-se alguma evolução nesse sentido, ou tem sido estudada alguma evolução nesse sentido? Daquilo que eu tenho lido, portanto, na área florestal existem alguns polinizadores. Os nossos polinizadores mais importantes são os inópteos e os lepidópteos, não é? São os dois grandes grupos de polinizadores. E eles estão presentes quando nós lhes damos algo para eles ficarem no nosso território. E, portanto, a gestão territorial é extremamente importante para manter os polinizadores. Em termos de imenópteos, por exemplo, a maior parte dos polinizadores da ordem imenópteos têm depois uma função de parasitismo ou de parasitoidismo na fase adulta. Eles necessitam da flor para irem buscar energia e, portanto, fazem o seu papel de polinização, de polinização com outras espécies, mas, ao mesmo tempo, têm uma forte ação no parasitismo. E, portanto, são, digamos, aqueles grupos de insetos que nós temos que proteger e que abraçar e que manter no território. Na floresta, a gestão das faixas florestais é importante, mas, fundamentalmente, manter flores, manter floração no ecossistema. Eu faço um trabalho não tanto na floresta, mas muito na olivicultura e na vinha, que é exatamente manter faixas de herbáceas e de espécies florícolas para que os insetos se mantenham presentes no meu espaço e não fujam. Acabam por ser, são culturas linhosas também, portanto, perenos. São culturas linhosas também, sim, 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 portanto, nós temos. Hoje, a nossa preocupação é manter esses agentes, nós chamamos auxiliares entomófagos, portanto, é assim que nós chamamos ao grande grupo dos insetos que nos ajudam no combate às bragas, não é? E, portanto, nós queremos mantê-los no nosso espaço e fazemos, recebos ecológicas, temos uma série de alternativas e uma série de estruturas ecologicamente possíveis de colocar no espaço para manter esses agentes no nosso território. Então, tem sua opinião? Na vinha, por exemplo, é importante que estejam, por exemplo, os bosquetes, pequenos bosquetes, pequenas árvores florestais, porque eles vão ser o refúgio destes insetos durante as alturas em que ou está muito calor ou está muito frio e, portanto, nós mantemos os polinizadores no espaço, porque eles são depois importantes, quer na polinização, quer na sua ação de parasitismo. Quando falo de imenopteros, falo fundamentalmente nesta preocupação. Quando olhamos para as borboletas, para os lepidopteros, a nossa preocupação é outra, porque os lepidopteros são extremamente importantes como polinizadores na fase adulta, não é? Quando estão na fase da borboleta, mas são prejudiciais na fase larvar, não é? Porque são fitófagos e porque se alimentam de plantas e, portanto, aqui nós já temos que jogar com o tipo de polinizadores que nos interessam. E quando olhamos para o lepidopteros, interessam-nos que as fases larvares se alimentem em plantas que não são importantes para nós, não é? E, portanto, que sejam só, que sejam alimento para eles e que eles tenham o seu papel de polinizadores. Estamos, em termos de lepidopteros em geral, estamos a viver um decréscimo no número de espécies. Os lepidopteros estão, infelizmente, vão desaparecendo e é, a meu ver, a desfragmentação do território e a destruição de muitos habitats naturais leva a que estas espécies vão diminuindo em número e, portanto, enquanto que nos imenópteos eu acho que nós conseguimos, nós humanos conseguimos gerir a sua abundância populacional, os lepidopteros é mais difícil, eles têm, eles precisam de espaços não tocados pelo homem, digamos, e por isso é que nos baldios, nas zonas altas da montanha, nós vemos uma riqueza maior de lepidopteros do que vemos em espaços cultivados, digamos, manipulados pelo homem. Áreas, portanto, que seriam, que será importante manter como naturalizadas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sim, sim, sim. Professora, agradeço-lhe imenso a sua intervenção, foi muito, muito interessante e penso que quem nos vai ouvir ficará claramente com um bom leque de informação. Fica prometida, mais à frente, falarmos na tal componente de comunicação e atratividade para os cursos nesta área do setor agrário. Até lá, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a todos, até uma próxima entrevista de Acresci. Muito obrigado.